Música Fala galera meleza, eu sou o Cláudio Jams Eu sou o Lita Eu sou o R, porque o R é uma pessoa com vários conselhos amorosos Já se fudeu bastante na vida, então tá em experiência, vou contar aqui Olha só gente, hoje basicamente eu vou fazer mais um Conselhos Amorosos Então eu perguntei lá no meu Instagram Aliás, no horário que eu postei esse vídeo eu acabei de postar uma foto Então vai lá e comenta, vem do vídeo, vai lá e aproveita então e me segue lá, beleza? E antes de começar esse vídeo, se a gente tá com muito like aí de baixo, beleza? Vamos bater a meta de 15 mil likes para termos o próximo Conselhos Amorosos Se inscreve no canal aqui, tá bem? E a gente vai tentar aqui ajudar vocês também ou não, porque... É, ninguém diz que ia ser fácil, ninguém tá falando aqui que vai ajudar, a gente vai responder Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava Podemos dar conselhos Eu não consigo, você tem uma mente muito podre Eu não tô passando nada, eu só ri O que você imaginou? Pô, eu dava pensando em... Pôneis, né? Nuvem de algodão, duas com os ursinhos carinhomes Exatamente Cleve, me apaixonei por um menino bissexual Já rolou coisa entre a gente Que tem um relacionamento aberto com a menina Como lidar? Vamos fazer uma coisa, se explique quem erre para as pessoas Eu não sei se deu pra perceber, tem uma flecha com um cristal Swarovski rosa, piscante apontando por mim Tá fantástico, viado Mas Eu não sou um viado convencional Eu sou um viado monogâmico Eu não sou liberal, não tenho relacionamento aberto, poliamor, essas coisas Respeito quem tem, eu acho que se você quiser ter, sei lá, um harem, um classic sensei Mas olha só, aqui tem dois casos, eu acho, que atende as pessoas Primeiro, relacionamento aberto E segundo, relacionar com bissexuais Que existe muito caô entre isso Não é um problema você se relacionar com uma pessoa bissexual Porque assim, muita gente acha que bissexualidade é putaria Que se você é bissexual, você vai se interessar com todo mundo ao mesmo tempo É uma fase É uma fase Parte do princípio que se a pessoa tá com você é porque ela quer estar com você Ela poderia estar com qualquer outra pessoa Não, sim, sim Independente do sexo Exato Relacionamento aberto Ou você tem, ou você gosta, ou você não tem Mas, pessoas que eu conheço, os meus amigos que tem relacionamento aberto Eu sempre escuto que é uma pessoa só que se diverte ali, entendeu? A maioria das perguntas, assim, de Clévio, como eu fico com alguém? Clévio, como parar de ser trouxa? Então não tá fácil pra ninguém Exato Foram dois anos e meio de muita luta, foi árduo Entendo, você não sabe o que eu passei, de onde eu fico E sobre relacionamento aberto, assim, acredito, mas por enquanto não quero Você conseguiria ver a pessoa que você... Assim, eu acho que existe relacionamento e relacionamento Se a pessoa quiser, eu não tenho autoridade pra isso Só de pensar na possibilidade do meu namorado estar com outra pessoa, já me sabe o negócio Já quero meu celular ali, já quero ligar, entendeu? Gente, eu sou um demônio Eu acho que eu não arrumaria confusão, por exemplo, se acontecesse algo Eu só ia falar assim, beijo, tchau Ah, depende, eu gosto da aventura, entendeu? Resumindo, o que o menino tem que fazer? Como a vegetais compropõem Algum conselho para superar uma paixão que deu muita merda? Eu não entendo, porque as pessoas tem uma maneira de perguntar coisas que são muito óbvias Elas, na verdade, elas querem sofrer Elas querem Me responde uma coisa Se esse fosse bom, não era ex Era atual Então assim, eu não tenho contato com nenhum ex-namorado meu, entendeu? Eu quero que todos eles sejam muito felizes no inferno onde eles estão Tipo assim, eu acho que, por exemplo, se a pessoa foi ex ou não Você teve momentos bons com a pessoa, sabe? Gente, pera, deixa eu resolver isso de uma maneira bem saudável Se uma pessoa te faz mal, você não tem que ficar lembrando daquilo Se você lembra do negócio que era bom, aquilo vai te fazer mal Então assim, você tem que focar nas coisas ruins Pra você deixar ir embora, gente A gente aprendeu com Frozen, let it go Boa, tá, não tem como me descontar da teoria Tudo bem, eu ganhei Mas assim, eu entendo quem fica amigo de ex ou blá, sabe? Tudo bem Eu entendo, eu conheço Eu tenho amigos que são amigos de ex-namorados E divido o talher Isso que eu fico mal, entendeu? Se eu tiver com meu filho, eu vou saber explicar Igual heterossexual Clebo, o que fazer quando você gosta de uma pessoa Mas tem medo de assumir por conta de vocês serem melhores amigos? Primeiro, ou você fala com a pessoa e corre o risco Dá um tiro no escuro Ou você fica amigo aí da sua vida Então Eu era apaixonado pelo meu melhor amigo Assim E eu passei dois anos, três anos sem falar pra ele E quando eu tomei coragem de falar pra ele Ele se mudou pra Recife, eu morava em Minas Gerais Então é sempre bom, eu acho que é sempre bom contar Se ser honesto Porque o tempo tá passando, todo mundo vai morrer Mamãe vai morrer, papai vai morrer Melhor amiguinho vai morrer, cachorro vai morrer Todo mundo vai morrer É tipo assim, eu também acho melhor contar Clebo, está rolando um clima entre mim e o ex do meu ex E ambos estamos um afim do outro Estou errado em alimentar essa relação Ou devo ir em fundo sem peso na consciência? Ah cara, sei lá, pra mim tudo depende Depende de quem você terminou com a outra pessoa Depende de como era a relação com a outra pessoa Se vocês terminaram de boa, eu acho sacanagem Eu não gosto de mexer com nada Que tem ligação com algo que eu superei Entendeu? Independente de quem seja Se você superou, você não vai ligar Não, mas ninguém supera porra em mim não Eu só supero porque não vejo mais Olha, você terminou com o seu ex de boas ou brigado? Se você tentou afogar ele numa piscina, tudo bem, você pode Se você terminou com o coleguinha e falou assim, vamos terminar? Aí os dois falaram assim, vamos porque é melhor pra gente Aí eu acho melhor não que você vai ser babaca Eu fui traído em todos os meus relacionamentos Eu namorei seis vezes e eu fui traído em cinco Eu tenho um relacionamento estável agora e eu vivo me pegando tendo paranoia Não é legal eu manter essa paranoia porque o meu namorado não fez nada Eu sou traumatizado com traição Se você tem um relacionamento monogâmico e que a outra pessoa souber que é monogâmico, beleza Existe a traição e as formas como ela é praticada Sim, mas isso vai do acordo do casal, sabe? Você acha que uma pessoa que namora se ela estiver de conversinha no whatsapp com outra é traição? É Tudo bem, eu também acho Você acha que uma pessoa sai pra jantar com intenções e não fica com a pessoa é traição? É Tudo bem, então mais outro problema, conta o placar geral para as meninas Não, mas aí depende, mas depende do acordo Se a pessoa tem um relacionamento aberto e a outra pessoa sabe que é aberto, tudo bem, você pode sair com outras pessoas Mas aí existem casos em casa, por exemplo, eles têm um relacionamento aberto Mas eles têm um acordo entre eles que pode beijar, mas não pode passar, ter relação sexual E se a pessoa tiver aí a traição, mas ficar já não é isso, tá aí no acordo deles Tudo bem, mas isso já entra no relacionamento aberto Porque o relacionamento monogâmico, se você beija outra pessoa já tá errado Monogâmico, poliamor, sei lá, uma colônia de formiga, o que for Se você tá ali e você tem liberdade pra encostar em outra pessoa, né, mais afetivamente sexualmente, beleza, você pode fazer Se você tem um relacionamento monogâmico, você deve respeito pra outra pessoa Você não tem direito de machucar alguém que te ama, assim, você não tem o direito de destruir, apagar essa luz dela Eu tô dizendo de verdade porque eu tive essa conversa com meu namorado quando a gente se conheceu Eu falei assim, olha, eu fiquei três anos sem encostar em mim, dois anos e meio E o meu maior medo é eu passar pelo que eu passei de novo Então assim, se você um dia não quiser nada comigo, você me diz, a gente termina e você fica com outras pessoas Pra mim, traição é falta de caráter num relacionamento monogâmico, é falta de caráter Você não tá se importando com outra pessoa, você tá mentindo pra ela Eu sei que é complicado você começar de novo, você querer ter um relacionamento e você lembrar dos seus próximos Mas o que eu digo pra você é, não se paude seu relacionamento atual nos seus passados Não é a mesma pessoa Sei lá, eu acho que você não tem que tirar isso da cabeça, eu sei que é complicado Se você estiver pensando nisso agora, dá um tempo pra você mesmo, sabe? Não se obriga a nada, você não precisa beijar as pessoas pra viver É, sossega periquita, gente Pelo amor de Deus, eu tenho uma mão Uma mão não tá aí pra isso Então eu acho que foi isso, gente Eu espero que vocês tenham avançado, então Pra fazer mais conselhos amorosos, eu vou bater uma meta de 15 mil likes Pelo amor de Deus, é fácil, vocês batem isso direto E não esquece lá no meu Instagram, acabei de publicar uma foto agora, dá um like lá, vou stalkear alguns de vocês E não esquece de conhecer o canal do Henry, tá aqui debaixo Tem vídeo comigo lá também E o vídeo tá muito engraçado, eu acho que eu nunca ri tanto fazer um vídeo em toda a minha vida É, qual que é o desafio? Tente não cantar Tente não cantar e dançar E dançar Que não é nem cantar mais, é dançar Então é isso, então passa a aula, deixa o link aqui debaixo, beleza? Eu espero que tenham gostado Um beijo, vamos subar com vocês Falou! E aí E aí E aí